Esse é do Lúcio Barbosa, que eu gravei em um outro disco E fiz questões de gravar porque É uma música, uma música, uma música básica Tá vendo aquele difícil, moço? Mas eu tenho a levantar Era um tempo de aflição, era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje e depois ele pronto, olho pra cima e fico pronto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado, tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio gosto Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrependo Usa massa, fiz cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança, eu não sei o que é o chão Aqui ela não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei morte Eu me pus a lhe dizer Lá seca castigava Mas o povo que eu francava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja, moço Oi, o padre diz amém Pus o cílio e o badalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Dei que a mesa e de goberna Que o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me diz Rapaz, beijo de polícia Não se deixa me trontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Que a terra Obrigado.